O meu livro é um presente com poemas bem singelos, tem ideias diferentes, é um trabalho muito belo. Plantas e artesanato dessa obra fazem parte, para todos os apaixonados, é um jardim com muita arte. Olá pessoal, hoje apresento um vídeo muito especial, é sobre o meu precioso livro de poemas. O amor pelas plantas e pelo artesanato criativo e sustentável estão descritos nessa pequena obra com 51 poemas, Meu Jardim com Arte. Uma linguagem simples, com muitas dicas e ideias de plantas e artesanato para os jardins, em forma de singelos poemas. O amor pelas plantas e artesanato para os jardins, em forma de singelos poemas. O amor pelas plantas e artesanato, em forma de singelos poemas. Uma planta tão charmosa, com um caule escultural, é do deserto, é uma rosa, é um buquê bem natural. Vive com muitas amigas, dentro do mesmo quintal. São suculentas coloridas, um mini jardim especial. Ah, essa obra realmente é um presente e envolve muito amor e carinho. É exclusiva. E lembrem-se que jardim, artesanato e literatura formam uma união perfeita. Se vocês também são apaixonadas ou apaixonados por plantas e artesanato, vale a pena adquiri-lo. Onde comprar? Vou deixar os links para a versão impressa ou em e-book aqui na aba Comunidade. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Muito obrigada! 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 Obrigada!